Música Gente, como que vocês estão? Mais um Sem Filtro aqui com as meninas. Oi meninas! Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem! A semana de vocês foi boa? Eu espero que sim. Gente, superar as expectativas das pessoas geralmente não é fácil e não acontece sempre. E quando as expectativas são da sua família, dos seus pais, dos seus amigos? A gente nunca sabe o que as pessoas esperam da gente ou quando a gente sabe, a gente às vezes não sabe como fazer aquilo acontecer e ser feliz fazendo aquelas coisas acontecerem. No caso dos pais, eu acho que isso piora um pouquinho, né? Vocês acham que acham certo os pais quando a criança nasce já ter essa expectativa de como vai ser a vida dos filhos, do que que eles vão ser, de quem que eles vão ser? O que vocês acham disso? É certo não é, mas eu acho que toda mãe, todo pai acaba criando alguma coisa na cabeça, só que às vezes pode ser que não dê certo, né? Na maioria das vezes não dá certo. Geralmente não dá certo. É, eu acho que eles criam uma certa expectativa, mas pro bem do próprio filho, mas... É, achando que é aquilo. Achando que é o bem, mas, cara... É, porque eu acho que às vezes o que é bom pros meus pais, o que seria bom pros meus pais, a expectativa que eles teriam pra vida deles e que reflete na dos filhos, geralmente não é o que faz os filhos felizes, né? Sexualidade, emprego, amizade, lugar pra morar. Tem um leque de opções do que... Meu pai não queria, essa expectativa pra mim. Olha essa realidade. Olha essa realidade. Tem que dar super a carinha de nenenzinho. Patrichinha, não sei o que. Casadinha com o filho. A expectativa do meu pai, sim. Eu, na idade que eu tô, pelo meu pai, eu já seria mãe, seria minha casa, casada. Dolar. Se ferrou. Totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Totalmente o contrário. Então, gente... Eu acho que a criança sai da maternidade com uma expectativa de religião sobre ela. Por exemplo, quando sai de... Por exemplo, nasceu uma criança numa família evangélica. Nossa, se ela não fosse, não foi. Se essa criança não for, quando for a vida adulta, ela mudar de opinião, mudar de religião, isso é uma quebra de expectativa. O capeta leva. O capeta leva. O capeta leva. Mas eu acho que você pensa na... Ó, pensando na cabeça dos pais. Eles têm uma crença evangélica. Gente, é um exemplo, tá? Não que uma religião seja certa, a outra seja errada. Não é isso. Mas a cabeça é de um pai e de uma mãe que é evangélico a vida inteira na igreja. Aí o filho cresce e vai para o Mombanda. Na cabeça dele, não é nem tipo assim... É uma revolução. Eu acho que não é nem assim, você tá quebrando a minha expectativa. É você vai para o inferno. Meu filho vai para o inferno. Eu não posso aceitar que o meu filho vai queimar no fogo com o Didi. Que brincadeira! Eu acho que é isso, sabe? Tipo assim, não é tanto... Eu sei que existe pais que pensam na sociedade, no que as pessoas vão achar e tudo mais. Mas eu acho que isso também tem muito do que vai ser do meu filho, né? É daquele círculo social, na verdade, né? Isso. E também de crença mesmo. Se meu filho for isso, ele vai morrer. Por exemplo, ó, o que as pessoas vão pensar que o meu filho se tornou isso? Eu acho que além disso, vai além do que as pessoas vão pensar. É aquele negócio. Eu acredito que quem é da Umbanda vai para o inferno. E aí o meu filho se torna. Eu não vou levar pelo lado de... Ah, eu... É, não é só desse lado. É uma escolha dele, né? Realmente. É, muitas vezes também os pais, eles criam expectativas em cima dos filhos, só que com medo da opinião dos outros. Também! Falar aí porque... Cara, eu odeio ir em churrasco de família da parte do meu pai, porque todo mundo me olha como se eu fosse a pior pessoa do mundo, como se eu fosse um bicho. Porque é tudo do sítio. E aí chega eu lá. Toda moderninha. Aí os outros falam, Nossa, você não vai parar de fazer tatuagem? É você que vai pagar? Já toma essa aí no meio da cara. E eu vou fazer? Mas você é a única tatuada da família? Seus irmãos não são? As minhas irmãs são, só que as minhas... Uma coisinha ou outra. Uma coisa pequenininha, assim, tem um negocinho. E as minhas irmãs é retardada que meteu o pé no bardo e fui eu. Gente, deve ser muito complicado, né? Por exemplo, eu vejo o lado do filho, por exemplo, o seu lado de ser quem você é e... Uma identidade, né? De ter que toda vez ficar justificando aquilo, justificando por que gosta de tatuar, porque as pessoas simplesmente não aceitam. Então, se você vai em churrasco, é assim, ai... Nossa, você já tem quantos anos, já? Quantos anos? Tô com 29, mentira. Tô com 29, 30. Nossa, mas o namorado... Ah, tem regra? Tem, nossa. Porque se fosse pro meu pai, tava casada. Com filhos. Já estava casada com filhos. Aí pra ele ia tá bom, porque, ó, minha filha tem 30 anos e é casada. Então... Tipo um troféu, né? Eu acho que deve ter pai que pensa assim, que é mais que a filha esteja casada e com filhos é que no emprego, né? Esse não é o meu pai. Graças a Deus. Esse não é o meu pai, porque meu pai, assim... Essa não é minha mãe. Por mais que eu tenha uma pessoa, ele nunca coloca o casamento e as coisas na frente, porque como naquela época, não sei com os pais de vocês, mas na época dos meus pais não era tão fácil estudar, conquistar as coisas. E agora eles entendem que precisa colocar... Tentar, né? Colocar. É o que a gente pensa. A vida profissional primeiro pra tentar conquistar as coisas, pra depois, se quiser formar uma família, ter uma condição, né? De sustentar tudo isso. Igual as pessoas falam... Ah, tem até na música do aniversário, ela vai casar depois que ela se formar. E a gente se formou... Ah, e aí? Você não vai casar? Você não vai ter filho? Ah, eu tenho 24. E aí, ah, você não vai ter filho com 24, só gente. Pra quê? A minha mãe com 24 já tinha, mas era outra realidade. Minha mãe também, eu com 24, eu tinha dois anos. E assim, eu tenho vontade de ter filho. Se eu tivesse tudo já... É que quem é mãe fala que não existe isso, né? De estar tudo bonitinho. Que simplesmente acontece. Mas, se tivesse... E eu acho que cada um tem o seu momento, né? A gente tem que superar nossas expectativas, não das pessoas. E eu acho que assim, a relação pai e filho, mãe e filho, ou quem cria, né? Às vezes você não é criado pelos seus pais, mas criou uma expectativa em quem te cria, quem, enfim, quem te dá educação. Mas vai também porque tem essa questão de geração, né? Sim. A nossa geração já é diferente da geração dos nossos pais. Por mais que eles tenham cabeça aberta, igual minha mãe tem cabeça aberta, eu não posso falar nada. Minha também. Eu acho que... Minha mãe nunca colocou expectativas de alguma coisa em mim. Eu nunca senti. Eu senti que eu tinha que estudar. É. Mas eu não senti... Mas eu não senti que eu tinha obrigação de fazer uma faculdade e tudo mais. Eu também não. Porque isso eu acho que também faz com que a pessoa, tipo... Ah, não quero estudar, quero ficar um ano tranquilo. Eu não imagino se eu falasse assim, cara, não é um socão na minha boca. Isso também é uma expectativa. Por mais que boa... Exatamente. Boa, né? Pra mim foi ok, né? Pra mim era o que eu queria também. Foi a minha expectativa pra mim também. Mas às vezes uma pessoa que, por exemplo, não sabe o que é da vida. Não sabe se quer fazer um curso técnico, não sabe se quer fazer uma outra coisa. E ter o pai e a mãe ali. Conhecer alguma coisa de perto primeiro, pra depois tentar uma faculdade. Porque é uma faculdade e é um comprometimento. E é muito ruim parar, né? Sim. No meio do caminho. Às vezes a pessoa quer conhecer mais, quer pesquisar mais, conversar com pessoas da área, enfim. Mas essa pressão é difícil. Não é só de pai e mãe, não, né? Não. E o problema é que são os dois lados da moeda, né? Tipo assim, é o lado dos filhos... Que quer ter independência. Independência, que tem uma personalidade, que tem um modo de pensar diferente, que na escola, com os amigos, teve uma percepção diferente do mundo do que os pais têm. E o lado dos pais que não tiveram essa percepção. Exatamente. É muito louco esses dois mundos, né? Às vezes também, os pais, eles ficam muito em cima dos filhos, porque a educação deles também foi totalmente diferente. É, exatamente. Então, na época dos meus pais, meu pai trabalhou desde os 13 anos de idade. Ele engraxava sapato na rua, ajudava meu avô na roça. Então, assim, ele trabalhou desde pequeno. Pra construir uma família. Meu pai, com 20 anos, já tava casado. Com a minha irmã mais velha, nasceu. Minha mãe tinha 23 anos. 23 anos. Já tinha uma família. Eu, com 23 anos, já tava indo pra segunda faculdade, nem sabendo o que eu queria da minha vida. Aliás, não sei até hoje. Então. É muito louco a gente pensar, parar pra comparar, assim, a vida deles com a vida que a gente... O que a gente tem que tentar encontrar, na verdade, é um equilíbrio, né? Sim. Porque, igual a Manu falou, eles têm uma cultura diferente, um jeito de criação, igual quem veio do sítio, é completamente diferente, né? O meu pai, eu acho que eu tenho alguns choques com ele quando a gente conversa sobre esse negócio de machismo e feminismo. Porque, pra ele, em algumas coisas, ah, é só... Ah, não é nada. É, não é nada. Para com isso daí. Aí, nisso daí, eu acho que eu não supereço. Mas a nossa construção, por exemplo, nesses assuntos, são muito mais ricas... Sim. ...do que a construção de gerações anteriores a nossas. Com certeza. Porque começou a construção neles e foi evoluindo até chegar em nós. Então, o que a gente tem aqui não era o que eles tinham ali, né? Até porque eles nem conseguiam debater nenhum tipo de assunto. Não. A mulher falava uma coisa, cala a boca, ela calava a boca. E também não tinha internet, não tinha pesquisa, não tinha como estudar. Não tinha essa facilidade, né, de informação que tem hoje. Até demais, né? Eu acho que deve ser muito difícil pra uma pessoa que convive num ambiente familiar em que os pais são dessa geração de que é mimimi e tudo mais, e a pessoa entende que não, né? Pra desconstruir... Eu convivo, é difícil. É difícil porque, assim, você não sabe se discute, se não discute, se respeita ou se tenta colocar a tua opinião pra dar um equilíbrio. Porque, às vezes, eu penso nisso. Falo assim, nossa, teve uma visão muito errada do que realmente é uma coisa. Então, eu vou explicar pra essa pessoa, pra que ela possa, né, entender o que eu tô falando. Não ser uma pessoa ignorante. Sim, mas eu... E aí, às vezes, eu falo, nossa, não valeu a pena. Não, valeu a pena. Não, dependendo da pessoa, realmente, acho que não vale. Porque parece que você tá forçando alguma coisa, né? É. Porque quando, por exemplo, um dia eu quis entender, eu vou dar um exemplo, assim, bem fora do assunto, mas pra falar sobre entender de alguma coisa. Eu queria saber por que as pessoas têm diabetes. Perguntei pra uma amiga minha, que é biomédica, eu falei, como que é isso? E ela tem diabetes. E ela explicou bem por cima, eu não vou nem explicar como que era e tal, porque, às vezes, eu posso explicar errado. Mas, aí eu falei, nossa, é muito curioso, porque as pessoas falam que diabetes é porque come açúcar. É, não é. Não é. E aí, eu fui tentar explicar pra várias pessoas, quando, diabetes, não, diabetes não é isso, porque eu aprendi com a minha amiga, que é biomédica, é isso, aquilo, não. Porque a gente vai atrás pra gente também. Não, mas daí a pessoa bate de frente. Bate de frente. Não aceita. E eu falo, gente, a menina que é estudada me falou. Eu quis aprender. Eu quis aprender sobre mim, abrir minha mente, mas aí é o modo de vida da pessoa e a expectativa é cabeça pequena. E é tudo o que ela aprendeu numa vida. Você pensa, você quebrar tudo o que a pessoa viveu numa vida. É a expectativa também. Porque, assim, tudo bem, você nasceu naquele ambiente, você vai ter a referência daquele ambiente. Não adianta. Alguma coisa dali você vai levar. Mesmo que você tente desconstruir depois. Exatamente. Mas alguma coisa, alguma coisa dali daquele ambiente você vai levar pro resto da sua vida. Ou como trauma, ou como aprendizado, alguma coisa vai ter. Sim. E você pensa, você desconstruiu uma vida inteira pra se aceitar. Agora você pensa uma pessoa... E o seu filho, tentando mudar a sua cabeça ainda. Que você vai falar, pirralho, você nem viveu lá ainda. Nossa, deve ser difícil ser pai e mãe, hein? E filho também é difícil. Não, filho também é, mas pai e mãe também. Imagina, gente. Imagina. Às vezes eu olho umas crianças e falo assim, será que é esse daí que eu vou colocar no mundo? Então... Pai amado, senhor. Só que às vezes a criança tá mais certa do que a gente. Depende, né, querida? A gente tá com as crianças por aí. É, não. Tem umas crianças que, pelo amor de Deus. Não, tem criança que era melhor ficar em casa. O universo fala que a gente não pode reparar, né? Não pode, porque volta igual os vêm. Então, você tá... Pudida! Se um dia eu tiver um filho... Puta que pariu! Eu não reparo muito. Eu tenho que levar. Mas sabe por quê? Minha mãe é professora de ensino infantil. Parabéns, pessoal. Dom. Isso daí é dom. Minha mãe gosta. É dom. E eu cresci vendo ela com as crianças. Eu ficava com ela na escola e tudo mais. Teu meio que... Acostumou. Acostumou. Entendeu. Entendo que criança é assim. Ai, Feliz Dia dos Professores! Verdade! Hoje, o dia que a gente tá gravando, é Dia dos Professores. É, na quinta-feira é... Pra quem vai assistir... No sábado. No sábado, Feliz Dia dos Professores, apesar da minha família inteira aí de professor. Minha mãe, as minhas tias... Ai, você não é sua expectativa, é que você fosse também, querida. Não, querida! Minha mãe, a única coisa que ela falou pra mim, você não vai ser professora. Ai, que bom. Minha tia também, minha tia. Mas traçaram alguma coisa? Traçaram alguma coisa pra você? Nunca. Ainda bem. Nunca. Um dia, eu tava, sei lá, numa quinta série e eu falei pra minha mãe, quero ser jornalista. Quinta série? Quinta série. Falei pra minha mãe, quero ser jornalista. Ai, minha mãe olhou pra mim e falou assim, ah, tá. E seguiu a vida dela, eu segui a minha. Quando eu saí do colegial, uma coisa que aconteceu, eu saí do colegial, eu queria prestar a escola, faculdade pública, graças a Deus, minha mãe não deixava. Minha mãe falou assim, você não vai embora. Ai, eu não fui. E o medo de a filha ficar longe, mãe tem tudo isso. A minha mãe tem isso. Eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, porque eu fico presa, às vezes, em algumas coisas. Falo, ai, minha mãe. Dois dias fora de casa, eu tô assim, nossa, preciso ir embora, minha mãe tá lá sozinha. Eu era assim antes de mudar. É, então, eu moro com a minha mãe ainda. Eu era assim antes de mudar. E quando eu passo muito o final de semana sem ver minha mãe, eu falo, nossa, não preciso ver minha mãe. É, já dá aquele... Gente, mas não somos só nós e a Manu que tem problemas em casa. Vamos ver o que o Renan falou. Olá, sou o Renan, eu tenho 25 anos. Sou do interior de São Paulo, muito parecido. Atualmente moro na Itália. Enfim, quando me perguntam se eu sou aquilo que os meus pais queriam ou esperavam que eu fosse, claramente não. Lógico que alguns pais, eles idealizam o futuro dos filhos como algo tipo, vai crescer, vai para a faculdade, vai ter o emprego de sonhos, vai ter casa própria, carro, construir uma família, blá, 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 blá. Por isso que foi um caminho totalmente imposto a isso. Sim, eu me formei numa faculdade alguns anos atrás, mas eu não atuo na área, não foi um lugar que eu me encontrei como profissional. E não tem família, não tem família, assim ó, viado. Então, isso já foi um grande baque para a questão familiar, porque já fui contra muita coisa que eles estavam idealizando. Porém, com o tempo, muita luta para aceitação. Chegamos lá, tudo joia. Felizmente, hoje tenho apoio da maioria da minha família. Vamos colocar minha mãe lá em cima, porque ela é a pessoa que mais me apoia em todas as minhas decisões. E há uns anos atrás eu acabei saindo do Brasil para fazer um intercâmbio, porque assim, já não queria mais estar fazendo muita coisa e eu queria fazer o que eu achava que era para mim, sabe? Eu precisava me encontrar como pessoa, me encontrar como profissional e tudo mais. Então, saí, fui seguindo os meus sonhos e meio que caguei na expectativa de todo mundo. Mas não nas minhas. Gente, olha aqui demais. Mas não nas minhas. Exatamente isso. Gente, eu amei o que ele falou. Eu amei. Ai, eu vou jogar. Amei. Mas três? Nossa, faz quatro anos que eu não vejo. Vai lá. Meu melhor amigo. Ai, vou para a Itália, viu? Gente, eu achei... Tô indo para a Itália, tá? Eu achei demais o que ele falou. Eu assisti para editar esse vídeo hoje. Tem uma segunda parte, que depois eu vou mostrar para vocês. Mas é tudo o que a gente falou, assim, ele tinha, a família tinha expectativa de profissão. Ele fez a faculdade. Ele viu que não era o que ele queria. Não adianta. Quando a pessoa é uma coisa, ela é aquela coisa. Ela é o que ela é. Ela não vai ser feliz. O que ela quer ser. Eu acho que isso entra muito no programa, na live que a gente fez de mudança de vida. É, também. Que as pessoas tiveram que ter coragem para quebrar essa expectativa que as pessoas tinham sobre elas. Também. Para poder ser feliz. Igual o Renan fez. Ele teve que ir para outro país. Ele foi para Dublin primeiro. Sozinho. Sozinho. Ele fez um intercâmbio em Dublin e agora ele está na Itália. Para ele ser ele, ele precisou ir para outro. Olha como é pesada a expectativa que as pessoas criam sobre as outras. Principalmente na família, né? Foi para outro país. Teve que fazer outra profissão. Foi ser ele na sexualidade dele em outro país. Porque aqui ele não conseguia ser o que ele era, né? A expectativa em cima dele era totalmente o contrário do que ele queria ser para a vida dele. Do que ele era. Do que ele é, na verdade. Do que ele é. Do que ele é feliz assim. Só que as pessoas não aceitavam. Porque criaram outra coisa para ele que, cara, não era o que ele queria. Não adianta. Você pensa a quebra de expectativa para o pai, para a mãe, para os parentes de uma transexual, de uma travesti, porque a pessoa nasce menina, menino, não se vê ali, não, a pessoa não se vê. Ela não se aceita, porque ela não era, ela sabe que ela não é daquele jeito. E aí ela muda, ela era um menino e agora é uma menina e a família tem que aceitar que nasceu um menino e agora é uma menina. Não, e tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita. Quer quebrar de qualquer jeito, quer, né? Gente, assim, não tem jeito. Mas você já pensou? Mas você já pensou a cabeça de uma mãe, de um pai? Já pensei, mas eu acredito, não sou mãe ainda, nunca tive uma situação tão próxima, na minha casa, eu e minha irmã, né? Para dar uma opinião concreta sobre isso. Mas eu acredito que a pessoa tem que buscar um tratamento, a pessoa que está passando por isso, né? Para conseguir lidar com aquilo, porque senão já é difícil, né? Para a pessoa tomar essa decisão de se expor. E os pais também, é isso que eu ia falar. Os pais também. Porque um pai, é o que ele falou, depois aceitou, né? A mãe dele hoje é a maior mãe dele. Hoje a mãe dele aceita. Porque é assim, imagina para ela também, né? A cabeça e tal. Querendo ou não, igual você falou, uma vida toda e aí chega num momento a pessoa, né? Vai falar com os pais, vai falar para a família. Assim, a gente cria expectativa em tudo na vida. Quando você começa um relacionamento, você imagina ter o vestido de noiva, os filhos lindos que você vai ter. Tira na Manu, tá, gente? Eu imagino não. Mas geralmente, as pessoas... Não normais. Não que você não seja... Ah! Ou sociedade. Não que você não... Alô, sociedade! Aí as pessoas vão colocar os... Sociedade. Está aqui na minha testa. Mas o convencional, não precisa ser palavra... Para quem quer ter uma família? Para quem quer ter uma família? Mas eu acho que é antigo, né? É o pensamento antigo, na verdade. Não é o pensamento. Quando você começa com um contatinho que você se apaixona por ele... Eu não penso em casa, eu penso e falo, tomara que dê certo. É. Mas você pensa, você cria... Alguma expectativa você cria, mesmo que foi a expectativa dele sair do teu pé. É essa expectativa, alguma expectativa que você cria. Alguma expectativa. Então tem expectativa para tudo. Tem de pai para filho, tem das meninas com os meninos, com os boys. Da Manu com os boys. Exato. A Manu... Ela tem o conceito de expectativa dela. Ela está aqui com o olho. Aí você pensa, essa expectativa toda com o pai deve ser pior ainda. Não, imagina. Ai, agora é uma expectativa boa. Pai, um beijo para você. O pai, ele espera um genro. E aí vem o outro genro. Vem o outro genro. Vem o outro genro ao contrário. Nunca parou para pensar nisso, né? Verdade. Um genro todo, né? Tá, 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 tá. Aí vem um todo tatuado. Aí vem um loucão e aí, sangue, uma cerveja para nós. Cara, o meu pai... Gente, você tem que participar de um programa, pelo amor de Deus. O meu também. Gente, precisa. O meu pai... O meu é inexistente, ele não vai participar. Eu só perdi um cabelo. Nasceu do novo. Olha, é ótimo. Ele nunca teve expectativa sobre mim. Nunca quebrei nenhuma expectativa dele. Tá tudo certo. Eu acho que a expectativa dele era eu não ter vindo. Aí já quebrei aí. Mas agora já foi, né, pai? Podia ter jogado nas costas. Podia. Mas eu tô aqui. Teu pai teve alguma expectativa em relação a companheiros? A nós. Meu pai, as minhas irmãs sempre foram namoradeiras desde cedo. Desde os 14, 15 anos, tudo namorando. Todas. Eu. Eu. E aí ele falava assim, filha minha, parecia com um homem em casa, eu vou botar pra fora. Vai. Bota pra fora. Tem alguém pra fora? Tá tudo mundo em casa, aliás. Não tem ninguém pra fora. E, assim... Mas tem alguma... Ele aceitou isso, né? Teve que quebrar a expectativa dele. Mas tem algum choque de convivência? Eles brigam. Nunca brigou. Traduzindo, eles tretam. Meu pai nunca brigou com nenhum gerro dele. Aliás, assim... A minha irmã vai ver que tem um dedo podre, né? Que ela não sabe escolher. Agora, a minha irmã do meio... Assim, tirando o pai dos meus sobrinhos... Até que vai. Até que todos os namorados dela são super gente boa. Adoro todos. São super legais. E eu só namorei gente boa, né, gente? É. Eu não quero gente... Não, mentira. Também nunca tive problema nenhum. Não, porque essa expectativa deve ser difícil. E é o contrário. E pra mãe também, que tem filho homem. Porque pra mim é assim... É o ciúmes. É, eu vou ser. Eu já falei no programa de filhos que eu vou ser louca. Eu sou com o meu gato. Eu não vou ser. Ah, não. A minha mãe, gente... A minha mãe... Todos os ex-namorados das minhas irmãs... Ela pergunta até hoje como tá. Ela manda é aniversário. Ela manda mensagem. Que maravilhosa. A minha mãe é a sogra. É, ela chega lá... A minha mãe também. Nossa. A minha mãe é a sogra. A minha mãe é a sogra. Eu tenho o meu avô, que é o amor, é a paixão da minha vida, como meu pai, assim. Ele que foi tudo, 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 tudo da minha vida. É meu avô. Nossa senhora, eu falo que o dia que meu avô for, eu não sou mais nada nessa terra. E é tão gostoso quando você percebe que a pessoa tem orgulho de você. Nossa. Meu avô, gente, ele tem... Ele assiste o programa, não é nem com a idade dele. Ai, mentira. Ele assiste o programa, ele fica me esperando pra me ver no SBT. Ai, gente. Meu avô... E aí eu chego lá, ele fala de política comigo e ele... Sabe, é tão gostoso. Então eu imagino como seja ruim você amar tanto uma pessoa assim e perceber que você não supera as expectativas delas. Deve doer muito. Deve doer muito. Por isso que é tão difícil quebrar essa expectativa e por isso que é tão difícil... Pra todo mundo, né? Pra quem tem que quebrar e pra quem tem que aceitar. Eu acho que quando a família consegue amar os seus, assim, do jeito que eles são, isso é muito maravilhoso. É um dom, né? E eu tenho certeza que se eu não fosse jornalista, que eu tivesse outra profissão ou que eu não tivesse profissão, meu avô ia ter orgulho do mesmo jeito. É amor, gente. Isso é amor. É amor. Exatamente o que a gente queria comentar. Em questão do Renan, que ele teve que ir pra outro país, pra sumir. Tipo, pra ele se sentir bem, pra ele se sentir feliz. Cara, eu acho que independente, é seu filho. Você criando expectativa em cima dele ou não, é seu filho. Seu filho. Você tem que amar ele do jeito que ele é. A escolha é o que ele fizer. Lógico que depende da escolha. Ah, você é margina. Vou matar o zô. Vou roubar. Vai tomar buco que eu vou levar você pra cadeia e se foda-se. Eu também prenderia, meu filho. E não vou visitar e levar domingo. Não vou acordar domingo, 5 horas da manhã, pra levar comida e caderno. Não vão ser sua advogada. Não, advogada sim. É advogado, jurídico, pra todo mundo. Justiça são pra todas as pessoas. Mas eu acho que, assim, na parte dos pais, tem que ter esse negócio de, tipo, cara, é meu filho. Sim, eu amo ele. E essa questão que você falou da religião, você vê que a pessoa é cega mesmo, né? É religiosa mesmo, apegada à religião. Porque se você ver fundamento cristão, tem que amar qualquer pessoa. Exatamente. Qualquer pessoa. É desse fundamento que a pessoa tem que partir. Exatamente. E quando a pessoa não parte desse fundamento, eu já não discuto. Gente, agora, um bom exemplo. Vocês lembram, vocês lembram na live que a gente falou do Rodrigo e eu comentei que ele apareceria em um dos nossos vídeos futuros? Então, o Rodrigo, que era bancário e hoje jornalista, é ele. O Rô, ele tem uma filha, a Gabi, de 10 anos. E aí, a gente pediu pra ele falar sobre o que ele espera pra ela, o que é a expectativa dele como pai, já que ele também teve que quebrar as expectativas dos pais dele. Vamos ver o que ele falou. Oi, meninas. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu tenho 30 anos e eu sou pai da Gabi, que tem 10 aninhos, que é a coisa mais importante da minha vida. Então, sobre expectativa em cima dos filhos. A minha expectativa em cima dela é que ela seja feliz em cima das escolhas que ela fizer ao longo da vida. A gente dá toda a educação, toda a base que ela precisa, mas eu acredito que quem tem que escolher o caminho dela é ela mesma. Ela que vai decidir o que vai ser bom pra ela, o que vai ser bom pra vida dela. Não adianta eu imaginar uma coisa pra ela e forçar ela, talvez, a tender pra um caminho e aquilo não vai trazer felicidade pra ela. Sei que muitos pais criam expectativas, querem que os filhos sejam médicos, doutores, enfim. Mas eu acho que eu sou de uma geração mais nova e a gente se preocupa mais com o bem-estar com a felicidade do que com os bens materiais, acredito eu. Eu também tive uma criação assim, talvez por isso que eu penso dessa forma. Meus pais, óbvio que eles tinham expectativas em cima de mim em todos os aspectos da vida, mas eles sempre me deixaram à vontade pra escolher o meu caminho profissional, essas coisas. Lógico que a gente talvez pode ter decepcionado eles em alguns momentos. E é engraçado, né? Porque depois que eu me tornei pai, eu comecei a entender algumas atitudes e alguns comportamentos dos meus pais. Porque quando a gente se sente na pele é complicado. Mas a expectativa em cima da Gabi é isso. Eu espero que ela seja feliz em cima daquilo que ela escolher pra ela. A gente dá todo o suporte, toda a educação, tudo que ela precisa. Mas eu acredito que ela tem que ser livre pra escolher o que ela quer e ser feliz. Bom, meninas, é isso. Um beijo e sucesso pro programa de vocês. Beijo. Rô, um beijo. Obrigada. Outro amor da minha vida. Pelo vídeo. Outro amor da Manu. Hoje esse programa tá muito amor, gente. Muito amor. Gente, mas é exatamente isso que a gente tava falando, que o Rô falou, né? A gente tem que esperar do outro, principalmente as pessoas que a gente ama, filho, amigo, enfim. Que eles sejam felizes do jeito que eles querem, da maneira que eles escolherem. A gente tem que dar o caminho, né? Eu acredito muito nisso nos pais darem o caminho. Mas às vezes o que faz você feliz não é o que vai fazer o seu filho feliz. Às vezes aquela faculdade de medicina que você queria pra ele, ele quer fazer jornalismo. Ou ele não quer fazer nada. Ou ele quer fazer design gráfico. Ou ele não quer fazer nada. Não quer fazer nada. Aquele filho que você planejou 35 netos dele, ele gosta de meninos. Exato. E que é feliz. E é feliz. Agora, você se coloca no lugar de seu filho, você não aceitando ele do jeito que ele é, a forma que ele te ama, você não aceitando o tanto que ele sofre. Trabalha isso em você. Vai no psicólogo. Eu sofro bastante. Então, vamos falar pro seu papis ir num psicólogo. É, então. E assim, o meu pai ainda, ele é muito preconceituoso, né? Infelizmente. Eu brigo muito com ele por causa disso. A gente discute muito, porque eu sou muito igual a ele. Só que o meu pensamento é totalmente diferente do dele. O gênio é igual, mas as crenças... O gênio é igual, mas as crenças... Isso. Então, eu brigo muito com ele. E eu acho, assim, eu não desejo isso pra ele. Mas, infelizmente, uma hora vai acontecer uma coisa que ele não quer. E ele vai ter que aceitar. Porque ele... A vida vem, né? Dá aquele peso. Pode ser o neto. Exatamente. Pode ser eu. Pode ser minhas duas irmãs. Pode ser os meus sobrinhos. Exatamente. Tá aí pra acontecer. E ele vai ter que aceitar. Gente, vamos ver o que o Renan falou. O recado que o Renan deu. Eu deixei por último. Eu ia estar aí demais. O recado que ele deu pra... Pra vida, pra vocês, pros pais, pros filhos. A gente tá estourado. Então, vamos ver rapidinho. Sabe, eu acho extremamente importante a gente lembrar que, por mais que nossos pais esperem algo de nós pra um futuro, nós temos que estar fazendo o que é melhor pra nós mesmos. Então, tô aqui, seguindo a minha vida, com o total apoio dessas pessoas, o que é ótimo. E é isso, sabe? E nós precisamos focar um pouco mais no que a gente espera ser e não no que os outros esperam que sejamos. O que é algo que tem me ajudado muito e também ajuda outras pessoas que eu sempre tô em contato falando sobre isso. Então, quando a gente fala sobre pais e expectativas, a gente não pode estar esperando super a expectativa de ninguém, a não ser as nossas mesmas. Eu acredito que é isso. Então, beijo. Gente, não tem o que falar. a gente tem que procurar a nossa felicidade. Exatamente. Não o que ele falou, criar expectativa em cima das outras pessoas. Sim. Supere as suas expectativas. E os pais entenderem isso, né? Sim. Que é felicidade. Eu acho que se não é uma coisa que te prejudica no sentido de realmente te fazer mal, te prejudicar a sua vida, a sua vida, droga, essas coisas assim. A gente não tá falando disso. Mas profissão, relacionamento, cidade, país. Sexualidade. Sexualidade, principalmente. Vai ser feliz, gente. Vai ser feliz. Ou boy. Às vezes, quando o teu pai e sua mãe falam que o boy não vale muita coisa, você presta atenção. Não, mas do resto... É, ó. Fica tempo. É, porque às vezes pai e mãe falam que a gente tem que ouvir. Não é que a gente não tenha que ouvir, mas analisa, né, o cenário. Analisa. Coloque todos os fatos sobre a mesa. Vê se realmente seu pai e sua mãe tá errando, né, no sentido de querer alguma coisa que você não quer. Mas analisa também, né? Vamos ver todos os lados da moeda. É isso. Bora. Bora, maravilhoso. Vamos embora depois disso. Gente, obrigada pela companhia mais uma vez. Mais um Sem Filtro. Obrigada pela live. Obrigada por tudo, por todas as visualizações. Segue a gente nas redes sociais. O Tela 2. Entra no site pra assistir todos os episódios, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo Sem Filtro. Ah, lembrando que o próximo Sem Filtro é o décimo com... Com abertura nova e cenário novo. É tudo novo. Vocês não podem perder, tá bom? Beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.